Palavra Aberta Depois de completar 80 anos, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, é alvo de propostas de alteração, flexibilização e atualizações, especialmente por causa de novas relações entre patrões e empregados durante a pandemia de Covid-19. Uma das principais inovações, por exemplo, foi o trabalho à distância, o home office. Recentemente, o presidente Lula disse que para ele, os trabalhadores não querem mais ficar presos à CLT. Lula considerou que o trabalhador quer garantias, mas sem vínculo com o conjunto de normas previstas na CLT e que sempre foi um sonho dos empregados conseguirem se transformar em autônomos. Mas, afinal de contas, a CLT é positiva ou negativa para o trabalhador? É uma espécie de trava ou uma garantia soberana de direitos? E as novas gerações? Estão preocupadas com os vínculos com as empresas ou querem relações mais livres, mais flexíveis? Para debater o assunto, Kátia Pereira e eu, Eustáquio Ramos, estamos recebendo agora no Palavra Aberta o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, Fernando Rios Neto, que também é professor da Escola Superior Dom Helder Câmara. Desbargador, olá, obrigado pela presença. Bom dia, né? Estamos aqui à disposição para esse debate importante. Bem-vindo ao Palavra Aberta e damos as boas-vindas também à consultora na área de desenvolvimento de pessoas e organizações Silvia Roscoe. Bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigada pela presença. Obrigada. Muito bom dia para todos vocês. Começando, né? A primeira pergunta para o desembargador Fernando Rios Neto. Para o senhor, a CLT precisa ser atualizada, mudada, extinta? Ela é uma trava para o trabalhador? É uma garantia que não pode ser modificada? Primeiramente, nós temos que estabelecer algumas partes da CLT. Eu acredito que ela seja uma garantia, eu acredito que ela ainda seja necessária e é um sistema de proteção ao trabalhador subordinado. Ela tem uma estrutura básica de direito do trabalho, para mim, atemporal. Uma estrutura básica que, durante todo esse período, continua sendo válida. Agora, tem aspectos específicos de determinadas categorias profissionais, de determinadas formas de trabalho, que podem e devem ser atualizadas constantemente. Então, a CLT tem uma espinha dorsal, que para mim é a parte imutável, e tem esses aspectos flexíveis que devem ser atualizados constantemente. E, por isso, ela não é um código, porque a CLT, desde Getúlio Vargas, em 1943, quando ela foi editada, ela se propôs, por isso é consolidação, não é código, ela se propôs a ser um sistema semiaberto, passivo de atualização. A gente ainda vai querer ouvir o senhor sobre pontos que poderiam ser atualizados, dependendo de categorias profissionais que vão surgindo no mercado de trabalho, mas a gente gostaria também de começar a ouvir a Silvia Roscoe. Na sua observação, o que tem se revelado sobre o perfil do profissional em busca de uma vaga no mercado de trabalho, de uma posição no mercado de trabalho, em relação a essas garantias previstas na CLT, por meio da CLT, e também essa flexibilidade para cada um fazer a sua rotina, poder priorizar, por exemplo, qualidade de vida, que é o que a gente mais ouve falar hoje em dia. As pessoas querem trabalhar, querem estar no mercado de trabalho, mas sempre falam, eu quero qualidade de vida. Eu entendo que o mercado teve uma mudança gigante em relação ao que era nesse momento aí que a consolidação das leis trabalhistas foi iniciada. E as pessoas hoje, elas querem repensar a forma de trabalhar. E isso já acontecia antes da Covid, antes da pandemia, e agora, mais fortemente ainda, porque as pessoas estão valorizando muito essa questão de uma vida mais equilibrada. Trabalho, vida pessoal, cuidar da família, estar presente, estar próximo. Então, elas querem mais flexibilidade. Quando a gente fala em querer mais flexibilidade, a gente não está falando só dos jovens. A gente vê pessoas que, por exemplo, aposentaram e às vezes querem ter oportunidade de trabalho. E essa expectativa de trabalhar ainda depois de aposentada é muito grande, porque a população está envelhecendo muito. As pessoas querem oportunidade de maior flexibilidade. Então, se não houver essa flexibilidade, fica muito difícil das pessoas terem essas oportunidades. E quando a gente fala, porque eu entendo que a CLT tem o intuito de proteger o trabalhador. Agora, quando a gente fala em trabalhador, a gente está falando do mercado como um todo. E não só as pessoas que estão numa relação de trabalho, de carteira assinada e tudo. E quando você pega os dados das pessoas que estão trabalhando na informalidade, das pessoas que tiveram que montar uma própria empresa para prestar serviço através de emissão de nota e tudo mais, a gente vê um nível de complexidade na sociedade imenso. Então, quando fala assim, flexibilizar a CLT, eu entendo que isso tem que ser analisado com outras informações a respeito do mercado, porque é flexibilizar a CLT buscando informações sobre direito ligado à parte de imposto de renda. Por exemplo, quantas pessoas montam uma empresa própria para reduzir a carga tributária? Então, um tanto de coisas nesse sentido precisam ser repensadas. E no meu entender, a gente está vivendo num mundo cada vez mais complexo e justamente por ele ser extremamente complexo, a gente precisa buscar simplificação. E a senhora não vê que uma discussão sobre flexibilizar a CLT, considerando os informais, os empreendedores do mercado de trabalho, poderia colocar em risco aqueles que estão na formalidade, que têm suas garantias previstas, que têm uma rotina fixa de trabalho, suas contribuições em dia e etc. Sim, eu entendo que pode ser visto como uma ameaça, mas eu entendo que a revisão, se isso for para frente mesmo, tem que ser estudado pensando no universo como um todo dos trabalhadores, não só daqueles que têm carteira assinada. E o que pode ser feito para o bem maior de todos? Porque, por exemplo, quando você pensa hoje na legislação trabalhista nacional, não só a legislação trabalhista, é fácil para uma empresa montar um negócio no Brasil hoje? Quantos casos a gente tem de empresas que vêm, montam um negócio aqui e fecham e desistem porque não acham viável manter um negócio aqui dentro da empresa? É do Brasil. Você pega o nível de endividamento das empresas nacionais, por causa da carga tributária, né? E aí você pega a parte trabalhista e não só a parte trabalhista. Então, isso acaba inviabilizando, de certa forma, maior prosperidade no país. E faz com que tantas pessoas estejam trabalhando na informalidade, ganhando, tendo ganhos, muito aquém do que poderia se a gente tivesse uma legislação mais enxuta e mais flexível, mais simples, que viabilizasse mais negócios e mais possibilidades de trabalho para todas as pessoas. Desembargador Fernando Rios Neto, o senhor falou de uma espinha dorsal da CLT que não deveria ser modificada. O que, por exemplo, tem que ser garantido de forma permanente para o trabalhador? A CLT, ela, primeiro colocar essa divisão, a Consolidação das Leis Trabalho, a CLT, ela é um sistema tutelar, protetivo, do trabalhador subordinado e remunerado. Ela não cabe em si toda a normatização de trabalho humano. Ela é do trabalho subordinado e remunerado. Então, é o empregado. Inclusive, na época da edição da CLT, em 1943, ela era apenas para o trabalhador urbano. Depois, com algumas alterações legislativas, ela se estendeu também. Embora eles tenham uma legislação própria, tanto o trabalhador rural como o trabalhador doméstico também partiam a sua legislação própria, que era mais tímida, e com o tempo foram se igualando ao trabalhador urbano da CLT. Então, nós temos um sistema maior. O que eu acho que deve ser preservado na CLT são esses princípios, essas bases, da proteção ao trabalhador subordinado e remunerado. Então, essas bases têm que ser mantidas. Então, são concepções, por exemplo, do que é empregador, do que é o empregado, da forma contratual que vai ser estabelecida para esse trabalhador e para esse empregador, as obrigações, os direitos e obrigações dos dois lados, e o respeito a essa base civilizatória que se consolidou historicamente no mundo pós-revolução industrial. E aí nós temos um conjunto de regulação específica para esse tipo de trabalho. Então, veja bem, o trabalhador subordinado e remunerado, ele não é igual ao trabalhador autônomo. Ele não é igual, ele é. Aí nós temos que vir, lógico, de uma forma evolutiva, que hoje essa subordinação tem sido mitigada, não é mais aquela subordinação da época do fordismo, mas a gente tem ainda essa subordinação, a gente tem ainda essa dependência, tanto no aspecto econômico como no aspecto jurídico, e precisamos desse aparato protetor. Por exemplo, alguns temas, né, Kátia? Por exemplo, férias, décimo terceiro, recolhimento do FGTS, contribuição para a Previdência, INSS, isso é mais ou menos uma base da CLT, dos direitos do trabalhador, isso, por exemplo, tem que ser mantido na visão do senhor? Sim. Inclusive, esses aí são direitos mencionados por você, alguns direitos que estão elencados, tanto na CLT, mas antes dela, e principalmente na Constituição da República Federativa do Brasil. Então, a nossa Constituição já estabelece alguns direitos desses que a CLT, pormenorizadamente, regulamenta. No início da sua fala, desembargador, o senhor falou de alguns pontos que poderiam ser flexibilizados, né, de acordo com perfis profissionais que vão surgindo. Mas o senhor não está falando dos entregadores por aplicativo, motoristas de aplicativo, já que o senhor está dizendo que a CLT, ela trata de uma relação de patrão e empregado? Sim, empregador e empregado. O motorista de aplicativo é uma coisa nova, né, que surgiu, uma forma de atuação nova que surgiu, que a jurisprudência dos tribunais do trabalho trouxe, assim, um primeiro tratamento jurídico, porque os fatos ocorrem na prática, né, na realidade social, econômico e social, antes de serem levados ao poder legislativo para uma regulamentação formal. Então, os fatos já ocorrendo, eles já são levados ao judiciário. Então, a jurisprudência sempre vem na frente. E havia uma divisão da jurisprudência, ora dando vínculo empregatício a esses, vamos dizer aí, entregadores que o senhor falou, de aplicativos, e outra jurisprudência que não considerava que eles eram, que eles trabalhavam de forma autônoma. Essa jurisprudência estava dividida, a opção passou a ser política. Essa opção política, o atual governo entendeu que deveria ser sem vínculo empregatício. Então, enviou ao parlamento um projeto de lei que regulamenta sem o vínculo empregatício. Então, eles não serão da CLT. Caso o governo tivesse essa opção política, eles iriam para a CLT. Aí seria um capítulo acrescentado para tratar dessa categoria. Mas a opção política foi pela autonomia, então enviaram um projeto de lei. Porque, veja bem, qualquer que seja a condição jurídica, se é um setor, um segmento importante da sociedade, há que se ter uma regulamentação. E algum nível de proteção. Então, o governo optou por essa. Voltando a palavra para a Silvia, que trabalha no desenvolvimento de pessoas, organizações, a gente pode considerar que essa tendência e essa realidade já de flexibilização das condições de trabalho, das relações, é uma tendência e veio para ficar. A gente pode dizer que daqui 20, 30, 40 anos, as relações serão só assim ou elas terão esse vínculo ainda com a CLT? Ou elas serão sempre flexíveis, a partir de agora? É difícil prever, porque tem diferentes perfis de pessoas. Então, tem pessoas que gostam dessa relação mais estável e tudo, mas tem uma tendência grande das pessoas no mercado em buscar mais flexibilidade. Então, sempre vão existir aquelas pessoas que querem uma relação de trabalho permanente, mais duradoura e tudo, mas quando você olha para a população mais jovem, grande parte das pessoas não quer aquela relação engessada, presa, querem maior flexibilidade. Eu trabalhei em RH durante anos e inúmeras vezes eu ouvi de pessoas que trabalhavam na empresa falando assim, Silvia, mas por que você não me manda embora? Eu sou um bom funcionário e tudo espera. A gente manda embora quando a empresa está numa situação que precisa dispensar ou então você não está nos atendendo. Você está me atendendo super bem e agora eu tenho que te pagar uma multa para te mandar embora? Mas aí eles achavam injusto. Poxa, eu que trabalhei super bem, não recebo a multa e o outro que teve o problema de desempenho e tudo mais está recebendo multa. Então, assim, eu entendo que é preciso sim ter cuidados para proteger o trabalhador, porque mesmo o jovem que quer muita flexibilidade e tudo mais, se não for pensado em formas de proteger esse jovem que quer muita flexibilidade, quando chegar lá no futuro, ele não tem uma reserva, ele não tem uma previdência, não tem nada de reserva. Então não pagou o INSS e tudo mais. Então é importante pensar em formas de proteger o trabalhador, não só o trabalhador, no meu ponto de vista, que está numa relação de trabalho formal com a CLT. Preciso pensar no trabalhador como um todo. O Silvio, a gente já está caminhando aqui para o fim, mas eu queria muito te perguntar sobre uma das características das novas gerações no mercado de trabalho. Qual é o tempo médio hoje de permanência de um jovem numa empresa? A gente tem visto que não passa de dois anos. Ao mesmo tempo que gerações anteriores ficam 20, 25 anos, 30. Esse tempo passou, ninguém mais vai ficar décadas na mesma empresa. E como você vê isso? É uma característica apenas a ser observada ou traz alguma preocupação? Porque no passado a gente até criticava, nossa, fulano ficou só isso na empresa, agora já está em outro emprego, já está em outro emprego, a carteira com vários registros. Como que isso é tratado hoje? Tem uma característica do jovem que está mudando frequentemente de trabalho, que é por essa questão de inquietação, que quer uma coisa diferente, quer experimentar coisas novas. Por exemplo, eu já conheci pessoas que falam assim, ah, eu juntei um dinheiro aqui e agora quero viajar e tudo. Então, mudou muito a cabeça de várias pessoas. Mas também tem problema, tem questões que as pessoas estão mudando porque elas não encontram um ambiente favorável nas empresas em que estão. E tem pessoas que querem sim continuar nessas empresas. Mas se você olhar estatisticamente, com certeza a rotatividade é altíssima. Então, eu entendo que sim, é preciso a gente repensar a CLT, é preciso repensar as leis trabalhistas em geral. E o ambiente das empresas. E o ambiente das empresas, com certeza. Doutor Fernando Rios Neto, também até como uma última pergunta, em relação à CLT, o senhor, pela experiência, tem percebido que ela está sendo mais respeitada pelas empresas ou menos respeitada? Tem melhorado ou piorado esse cenário? E eu ainda queria que o senhor pudesse resumir para a gente, que ainda não foi falado aqui, o que o senhor acredita que poderia ser flexibilizado? É, essa é difícil. Mas ela tem sido, talvez, mais respeitada. Hoje há uma preocupação maior em cumprir os ditames da lei, mas acontece que, às vezes, os conflitos sempre vão surgir. Às vezes, procura-se cumprir, mas há outro tipo de conflito, por exemplo, relacional, comportamental. Hoje, na Justiça do Trabalho, chegam muitos conflitos dessa natureza. Assédio moral, perseguições, discriminações. Então, já não está muito naquele descumprimento frontal da CLT. Ah, não pagou a hora extra. Acontece ainda, mas diminuiu dessa forma. Não pagou férias, não assinou a carteira. Esses já são mais difíceis de ocorrer hoje. Agora, o que pode ser flexibilizado? Eu tenho muita preocupação com essa expressão flexibilizar. Então, é como eu disse, eu acho que aquele arcabouço de normas, do sistema de proteção aos trabalhadores subordinados e remunerados, eu acho que esse não deve ser flexibilizado. Como também não podemos flexibilizar esses direitos que estão ali no artigo 7º da Constituição da República, que são direitos básicos, elementares, que vêm dentro desse arcabouço civilizatório que foi construído através do tempo. Então, férias, repouso semanal remunerado, jornada mínima, jornada máxima, essas questões que são básicas. Então, essa parte não pode ser flexibilizada e a própria Constituição impede isso, porque ela está ali entre os direitos fundamentais. Então, ela não pode ser alterada nesse aspecto. Agora, essas especificidades é que sim. Vou dar um exemplo. Nós não temos até hoje uma regulamentação precisa de horas à disposição ou horas de prontidão. Nós não temos. E hoje, nas categorias profissionais, tem muitas situações que são assim. E a gente utiliza um artigo da CLT que se refere aos ferroviários, que é antigo, né? Da época do pessoal que ficava na estação, ou lá naquelas cancelas na linha férrea. E a gente utiliza para quem trabalha monitorado por um celular, monitorado por um notebook. O próprio home office, né? É, o próprio home office hoje já está regulamentado, né? Foi incluído na CLT. Mas a gente não tem, para esse que não é home office, não é teletrabalho, mas que tem uma agilidade, vamos dizer assim, no cumprimento da sua jornada. Então, tem coisas assim, muito, que devem ser incorporadas. Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado. Discutimos propostas de alteração ou atualização da CLT, a consolidação das leis do trabalho e também o perfil das novas gerações de trabalhadores. Recebemos o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, Fernando Rios Neto, que também é professor da Escola Superior Dom Helder Câmara. Desembargador, obrigado pela presença. Um grande abraço para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição. Obrigada pela contribuição. E agradecemos também pela presença, a consultora na área de desenvolvimento de pessoas e organizações, Silvia Roscoe. Obrigada, até a próxima. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Lembrando a você que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, 8h25, no Jornal da Itatiaia, e está disponível também nas nossas plataformas digitais, principalmente o YouTube.